E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e hoje nós vamos aprender a preparar uma sobremesa incrível um delicioso pavê de maracujá. Então bora pro vídeo Vamos começar pela base do nosso pavê que é o creme Ele é super simples de fazer. Pegue uma vasilha média ou escolha uma que seja confortável para mexer Nós vamos adicionar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado E meia xícara de suco concentrado de maracujá Agora com uma colher ou fuê, vamos misturar tudo Enquanto eu mexo aqui, aproveita para comentar aí, qual é o seu pavê favorito? Maracujá, chocolate ou outro sabor? Eu quero saber a sua opinião E olha só como essa receita é fácil, o creme usa apenas 3 ingredientes E você além disso vai usar biscoito e leite Pode até mesmo fazer com as crianças agora para o Natal Vai sendo uma experiência bem divertida Perceberam como o creme começa a encorpar rapidamente? Esse é o ponto perfeito, ele precisa ficar consistente Mas ainda bem cremoso Agora vem a parte divertida, a montagem Para isso nós vamos precisar de um pacote de biscoito champanhe E uma forma média Se você não tiver biscoito champanhe, pode substituir por bolacha maisena Que também dá super certo Primeiro vamos pegar o leite Pode ser em temperatura ambiente ou gelado E vamos mergulhar os biscoitos rapidamente Lembre-se, é rapidinho Se deixar muito tempo, o biscoito vai desmanchar e não queremos isso Depois vamos fazer a primeira camada de biscoitos na forma Alinhe bem para deixar tudo certinho Agora vamos adicionar uma camada do nosso creme Vale bem para cobrir todos os biscoitos E aí, já está dando água na boca? Comente aí embaixo se você está pensando em fazer essa receita ainda hoje Nessa parte não tem segredo Basta cobrir todos os biscoitos com o creme E esse creme fica tão perfumado Que eu duvido você não pegar uma colher E tirar um pouquinho para saborear Vamos então repetir o processo Com mais uma camada de biscoitos molhados no leite Cubra toda a forma No meu caso a forma é um pouco mais estreita na parte de baixo Então nessa camada eu precisei adicionar mais dois biscoitos E mais uma camada de creme Faça isso até usar todo o creme Finalizando com ele por cima Fala a verdade Não tem como esse doce ficar ruim Olha só que beleza Essa é uma ótima receita para você fazer agora nas festas de final de ano Porque com a correria do dia a dia é preciso receitas rápidas E essa é muito fácil de fazer Rápida Não faz bagunça E fica uma delícia Com certeza você vai surpreender a todos a sua família Ninguém vai imaginar que uma receita tão saborosa é tão fácil de se fazer Essa foi a nossa última camada de biscoitos É claro que isso vai variar da sua forma Mas se você for fazer com uma forma muito maior você vai precisar dobrar a receita do creme Então eu vou finalizar aqui com o restante do creme que sobrou E se você gosta de pavê Eu vou deixar aqui nos cards Outros pavês que nós já fizemos aqui no canal Todos muito saborosos Então confere lá Com o pavê já montado Chegou a hora de dar aquele toque final Que vai fazer toda a diferença Pegue uma barra de chocolate branco Pode ser qualquer marca de sua preferência Quebre em pedacinhos E espalhe sobre o creme Você também pode optar por ralar o chocolate Mas deixar ele com pedacinhos maiores Vai adicionar uma textura a mais no seu doce Fica bem legal Agora se você quiser deixar ainda mais bonito e gostoso Adicione um pouco de granulado branco por cima Essa parte é opcional, mas eu recomendo Porque dá um visual incrível Feito isso, leve o pavê na geladeira O ideal é deixar pelo menos 4 horas antes de servir Mas se você estiver com muita pressa 2 horas já dá pra garantir uma boa textura Enquanto isso, aproveite para assistir outros vídeos aqui do canal Façam essa receita em casa E depois me contem aqui nos comentários como ficou Se quiserem, tirem uma foto e marquem nas redes sociais E depois de algumas horinhas na geladeira Essa verdadeira delícia está pronta para ser saboreada Como eu disse, uma receita extremamente fácil Está aqui E olha por dentro como fica Olha essas camadas Chegou o momento mais esperado Provar o nosso pavê de maracujá E como vocês já sabem É a Alice que vai dar a opinião dela Alice, vem cá Agora vamos experimentar Foi muito bom E aí, você já deixou seu like? E se inscreve no canal? Se não, dá like e se inscreve no canal Tchau Obrigado por assistir É isso aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, não se esqueçam de curtir Compartilhar com os amigos E claro, se inscrever no canal Para não perder mais receitas deliciosas como essa Ah, já deixe aqui nos comentários sugestões O que vocês querem ver nos próximos vídeos Quem sabe a próxima receita não seja a sua ideia Aqui vão ficar alguns vídeos para você clicar e continuar por aqui Valeu e até a próxima Até a próxima